A questão é que uma das grandes regras que a gente tem na matemática é que, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 continua sendo 6. Então, não importa qual vem antes, qual vem antes e qual vem depois. A ordem desses fatores aqui na multiplicação matemática não vai importar. O resultado em si vai ser o mesmo. Quando a gente está falando de ser trader, de se desenvolver como trader, a gente está no mercado financeiro para multiplicar o nosso dinheiro. Óbvio, a gente tem uma quantia de dinheiro lá que a gente começa ou que a gente já está trabalhando, digamos assim, que é o nosso capital e que são os nossos recursos. A nossa maneira de fazer mais dinheiro no mercado é com dinheiro. Então, a gente tem esse fator dinheiro e a gente quer multiplicar ele. E aí, a gente vai para o mercado financeiro com esse intuito da multiplicação. A grande questão é que, quando se trata de ser trader, a ordem dos fatores não é igual na matemática. O resultado que você quer é consistência no day trade. Esse é o produto que você quer. A multiplicação dos fatores é a minha técnica operacional, o meu psicológico, a minha capacidade de executar. E aí, eu tenho a consistência no day trade. A grande questão é que, na multiplicação do day trade, na multiplicação do seu capital, do seu patrimônio no mercado financeiro, se você mudar essa ordem técnica operacional, mentalidade de trader, dependendo da ordem desses fatores, vai te dar um produto diferente. Eu quero dizer com isso que você precisa entender que você não vai ganhar dinheiro porque você está sendo um trader que vai boletar grande, entendeu? Você vai ganhar dinheiro por ter a capacidade de operar bem. Você vai ganhar dinheiro por ter a mentalidade certa. É claro, gente, vocês bem sabem que eu sempre falo aqui, vocês precisam de boas técnicas operacionais. Boas técnicas operacionais são fundamentais. A grande questão é que ela não é tudo. E nessa ordem dos fatores, importa bastante você desenvolver e ter essa mentalidade. Senão, você não vai multiplicar o dinheiro. Uma pessoa, ela não espera ser saudável para ter hábitos saudáveis. Não, é o contrário. Ela primeiro tem hábitos, ela muda os hábitos dela. Ela promove essa transformação de começar a acordar mais cedo de manhã, de fazer atividade física, de cuidar da sua alimentação, de fazer talvez um acompanhamento com o nutricionista. Promove primeiro essas mudanças desses hábitos para que então depois ela tenha o resultado de se tornar uma pessoa saudável. Então é o seguinte, eu não vou esperar eu ficar rico para investir no mercado financeiro. Mas esse já não é o caso de vocês, né? Afinal de contas, a gente está aqui justamente para multiplicar patrimônio, para multiplicar capital através do mercado financeiro. A gente não pode querer a gente ter alguma coisa para depois a gente fazer. Do tipo, você já ouviu muito? Ou até mesmo você pensa bastante? Aquilo do tipo, ah, quando eu tiver consistência no day trade, eu vou ter mais tempo livre e aí eu vou fazer atividade física. E aí eu vou me dedicar a desenvolver a minha mentalidade. E aí eu vou me dedicar para fazer um projeto paralelo. Quando eu tiver a consistência no day trade? Quando, né? Você sempre joga no futuro. A grande questão é que essa ordem dos fatores é que está errada. Para você conseguir multiplicar o seu patrimônio no day trade, você precisa alterar essa ordem dos fatores. Porque é essa mudança desses hábitos que vai levar você a desenvolver a sua mentalidade rica, que vai fazer você conseguir multiplicar o dinheiro. Então não é quando eu for consistente que eu vou conseguir acordar mais cedo de manhã, ter mais tempo livre para estudar outras coisas do mercado. Não. Você precisa começar a colocar esses hábitos em prática, porque é isso que vai levar você a conseguir de verdade se desenvolver a sua mentalidade, então multiplicar o seu dinheiro. Por isso que quando a gente fala de mercado financeiro, a ordem dos fatores importa. Porque você só vai ter os resultados consistentes quando você tiver a mentalidade de trader. E não o contrário. A sua mentalidade de trader não vai estar formada quando você atingir a consistência. É a sua mentalidade de trader que vai te levar a ter a consistência, te levar a ter os resultados. Por isso que é tão importante que você se preocupe, que você trabalhe para desenvolver esses aspectos, para colocar em prática esses hábitos que vão fazer de você. Primeiro eu sou. Eu sou o trader. Você tem que começar a pensar isso desde já. Primeiro a gente precisa ser um trader profissional, agir como tal, pensar como tal principalmente, para que então depois a gente possa com isso, através disso, é esse pensar como trader profissional, é esse ser trader profissional, é isso que vai levar a gente ao resultado da multiplicação dos fatores, da multiplicação do capital, da multiplicação do seu dinheiro no mercado. Então o primeiro fator é isso. Não é quando eu for consistente, então eu vou me sentir um trader, então eu vou ser trader profissional. Não, não, é o contrário. Você primeiro precisa ser, você precisa se sentir e agir como tal. E aí, o que é agir como um trader profissional? Ter uma metodologia operacional bem definida, todos os dias ir para o mercado sabendo o que você vai fazer no dia, definir as suas metas, os seus objetivos, começar o seu dia se preparando física e mentalmente, emocionalmente, para você enfrentar um longo dia de trabalho, porque operar no mercado é trabalhar. Então você se preparar, fazer uma rotina matinal, atividades que elevem a sua capacidade mental, fazer um bom morning call, uma preparação pré-mercado, você estudar ali os pontos segundo a sua técnica, a sua estratégia, e aí começar o dia de operação com foco, com concentração, seguindo a sua metodologia operacional, seguindo a sua estratégia, parando de operar quando deve, seja no guente, seja no loss, respeitando o seu plano, o seu gerenciamento de risco, terminando o dia de operação, revendo os seus trades, avaliando o que você fez certo, o que você poderia ter feito diferente, se preparando para o próximo dia, controlando as suas emoções ao longo do dia, a sua raiva quando você é violinado, a sua ansiedade de entrar logo na operação quando o mercado não está andando, a sua euforia de uma operação muito boa, tudo isso, todas essas ações é ser trader profissional. Ah, parei de operar, vou estudar outras coisas, vou dedicar para minha família, vou fazer atividade física, vou cuidar da minha saúde, tudo isso é ser trader profissional. E você precisa ser trader profissional desde já, caso você realmente queira ter consistência e ter resultados. Essa é a ordem dos fatores. Primeiro eu sou, me sinto, ajo como um trader profissional para que então eu tenha resultados. Eu não posso esperar eu ter resultados para que eu realmente me sinta e diga eu sou um trader profissional. Porque senão você nunca vai ser, você nunca vai chegar lá, porque você vai estar o tempo inteiro se boicotando, você vai estar o tempo inteiro se auto-sabotando. A sua mente vai estar o tempo inteiro deixando de levar realmente a sério, deixando de fazer as coisas que precisam ser feitas. Por quê? Porque afinal de contas você não é profissional. E se você não é profissional, você pode fazer de qualquer jeito. Não é assim? O seu subconsciente pensa dessa maneira. Por isso que você precisa promover essa mudança de mentalidade. Eu sou trader profissional. E você é plenamente capaz de ser trader profissional a partir de agora. Ser trader profissional, tá? Não quer dizer que você já tenha resultados. É uma questão de mentalidade, é uma questão de postura, é uma questão da forma de encarar o mercado. Então amanhã quando você for operar, você senta na cadeira, você senta ali na frente do seu computador, preparado, respira fundo, olha para você mesmo, no reflexo ali da tela e diz assim, eu sou profissional e eu vou agir como tal. É dessa maneira que você vai multiplicar o seu capital, que você vai conseguir, primeiro, promover a mudança da mentalidade, de encarar o mercado a sério, de realmente agir como um profissional, respeitando seus limites, fazendo o que precisa ser feito. Essa é a matemática do day trade. Essa é a matemática do trader.